Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E espero que sim, gente. Olha que lindeza que eu vou ensinar pra vocês hoje. Esse lindo porta-pano de prato e porta-isqueiro em crochê, gente. Ele já serve como os dois aqui, é o porta-pano de prato, né? E aqui dentro, olha, vocês podem estar colocando o isqueiro. Olha que lindo, gente. Essa peça, super delicada, olha. Super fácil de fazer, não é difícil, tá? Lembrando que no nosso canal tem só... Já tem aula desse porta-isqueiro. Mas me pediram pra eu estar fazendo, né, o porta-pano de prato também. Então, eu fiz aí pra vocês a aulinha todinha, completa, tá? Eu fiz tudinho, ó. Fiz a cestinha, fiz as florzinhas, fiz aqui tudinho pra vocês. Pra vocês estarem fazendo essa linda aula, gente. Faz, meus amores, que a gente vai estar montando um kitzinho. Depois eu vou estar fazendo uma sainha aí também, né, pra focar no pano de prato. Com essas florzinhas, que aí vocês vão poder estar vendendo o kit. Olha que graça, tô apaixonada no resultado. Ficou muito bonitinho, olha. Você pode fazer de várias cores. Pode fazer as flores também coloridas, né? Se vocês não quiserem branca, pode estar fazendo de outra cor também, tá bom? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês gostem e façam. Fiz com muito carinho pra vocês. Então, é isso. Bora pra nossa videoaula e que Deus nos abençoe. Para os materiais, meus amores, vou usar aqui linha de polipropileno, tá? Vou usar aqui branca pra fazer a florzinha. O verde pra fazer a folhinha. O amarelo aqui pra fazer a base da cestinha. E o amarelo aqui pra fazer o miolinho, tá? Aí, as cores são com vocês. Essa linha aqui é de polipropileno, o fio grosso. Mas vocês podem fazer com linha Anne também, tá bom? A agulha que eu vou usar aqui é a 1.75. Vou usar duas argolas. Uma maior e uma menorzinha, tá vendo? Essa aqui não precisa ser de 4 centímetros. De 4 centímetros. Essa maior aqui é de 11 centímetros. Mas pode ser de 5 também. Essa aqui pode ser de 10, tá bom? Um isqueiro pra arremate, que essa linha arremata queimando, né? E uma tesoura para arremate também. Vamos começar, gente, preenchendo a argola, tá? Essa argola maior. Então, vou fazer aqui meu nó inicial. Vou vir aqui, ó, na argola grande. Vou buscar o fio. E vou fazer aqui um ponto baixo. Prendendo aqui na minha argola, tá vendo? Agora aqui, vou fazer ponto baixo por toda a minha argola, gente. Até ela ficar bem cheinha. Olha. Tá? É só enfiar a agulha por baixo, buscar o fio, olha. Traz pra cá, faz ponto baixo. Busca o fio, faz ponto baixo. Busca o fio, faz ponto baixo. Vocês vão fazer assim, olha. Por toda a argola, tá? Vai encher ela bem cheinha de pontos baixos. Quando chegar aqui, ó, no final, aí eu volto com vocês. Olha, gente, deixei bem cheinha, tá vendo a minha argola? Agora, eu vou aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz pra gente iniciar, olha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a nossa carreirinha, tá bom? Agora, vocês prestem atenção, gente, que a gente vai trabalhar aqui ponto alto. Porém, a gente vai pegar apenas uma alcinha do ponto baixo aqui, olha. A primeira alcinha, tá vendo? A gente vai pegar apenas a primeira alcinha. Olha, essa primeira alcinha aqui da correntinha, tá? Olha, essa primeira alcinha aqui. Então, aqui, olha, eu já vou caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto baixo aqui à frente. Ó, no próximo ponto baixo à frente, pegando apenas uma alcinha, olha. Tá vendo? Vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vou subir uma, duas, três correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio, vou no próximo ponto baixo, pegando apenas a primeira alcinha, gente, olha. Só a primeira alcinha, tá vendo? Da correntinha. E vou fazer ponto alto. Laça, vou no próximo ponto aqui embaixo, olha. Pegando apenas a primeira alcinha, olha. Da correntinha. Tá vendo? E vou fazer aqui um ponto alto. Essa alcinha do lado de lá vai ficar, gente, porque a gente vai trabalhar a segunda parte da cestinha nela, tá? Então, a primeira parte, a gente vai pegar apenas uma alcinha. Então, laça. Vou aqui, ó, no próximo ponto baixo, pegar apenas a primeira alcinha, olha. A primeira alcinha da correntinha. E faço ponto alto. A gente vai fazendo assim até ter dez pontos altos. Aqui, a gente já tem quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Laça o fio, vai aqui, ó, no próximo ponto, pegando apenas a primeira alcinha, olha. Da correntinha aqui, tá vendo? Faz ponto alto. Vai no próximo ponto, pegando apenas a primeira alcinha, faz ponto alto. No próximo ponto, pegando apenas a primeira alcinha, faz ponto alto. Olha. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai no próximo ponto, sem pular nenhum ponto baixo, tá, gente? Olha. Pegar apenas a primeira alcinha, faz um ponto alto. Laça, vai no próximo ponto. Pegando apenas a primeira alcinha, faz ponto alto. Vai no próximo ponto, pegando apenas aqui a primeira alcinha, olha. Da correntinha, faz ponto alto. E aqui, agora, a gente ficou no total de dez pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Agora, a gente vai começar a subir a cestinha. Aqui, vou subir três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Uma, duas, três. Viro, laço. Vou aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, 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 faço um ponto alto. Então, aqui a gente vai trabalhar um ponto alto para cada ponto, ficando assim com dez pontos altos, tá? Olha. Vou aqui no último ponto, aqui na terceira correntinha, e vou fazer aqui um ponto alto. Esse ponto aqui tá um pouquinho apertado, gente, olha. E faço aqui um ponto alto. Assim, ficando assim com dez pontos também, tá? Agora, aqui, vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar, vou laçar e vem aqui, ó. No pezinho aqui desse ponto que eu acabei de subir, vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Contando aqui com as correntinhas, gente, a gente tem três pontos altos, só pro meu dedo. Três pontos altos, tá? Agora, aqui, vou fazer uma correntinha, vou laçar e vou voltar nesse mesmo ponto e vou fazer mais três pontos altos. Então, eu faço mais um, dois, e o meu terceiro ponto alto aqui, nesse mesmo ponto. Formando aqui um leque, né? Olha, tá vendo? Agora, aqui, vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha, vou pular aqui, ó. Um, dois, três. No quarto ponto, faço um ponto alto. Fiz um ponto alto aqui no quarto ponto, laço, vou no próximo ponto aqui, olha. E vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Então, aqui, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto, ó. Fiz um, volto aqui nesse mesmo ponto e faço mais um. Olha. Ficando assim, tá vendo? Um ponto alto aqui e nesse ponto alto da frente, a gente fez dois pontos altos nele. Vou fazer uma correntinha, vou laçar. Vou pular três pontos. Pula um, dois, três. Aqui, ó, na terceira correntinha do último ponto, eu vou fazer o mesmo leque que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer três pontos altos. Um. Gente, eu falo assim porque minha língua é presa, tá? Vai que sai novo aqui, não sabe. A minha língua é presa, por isso que sai assim. Dois. E fazer aqui mais um. Três pontos altos, ó. Um, dois, três. Três pontos altos. Faço uma correntinha, laço. Volto aqui no mesmo ponto e faço mais três pontos altos. Olha. Um. Dois. E três pontos altos. Olha aí como ficou. Ficou assim, tá vendo? Agora, a gente vai pra próxima carreira, gente. Olha, eu vou... Daqui mesmo, eu vou subir. Uma. Duas. Três correntinhas. Essas três correntinhas que eu subi, a gente vai contar já com o meu primeiro ponto alto do leque, tá? Então, aqui já vai contar pra mim. Então, vou laçar o fio, venho dentro aqui do espaço de uma correntinha, olha. E vou fazer apenas dois pontos altos. Porque aqui, esse primeiro ponto alto que eu fiz aqui, que foi as correntinhas, já vai contar pra mim como o meu primeiro ponto alto do leque. Não esquece disso, tá? Então, já tenho um ponto alto do leque. Venho aqui, ó, dentro do espaço de uma correntinha, vou fazer apenas dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Contando aqui com o ponto alto do leque, desse ponto alto aqui, tenho três pontos altos. Faço uma correntinha, laço. Volto aqui e faço três pontos altos, olha. Um. Dois. E meu terceiro ponto alto aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim. Agora, faço uma correntinha, laço. Vou aqui, ó, nesse espacinho de uma correntinha, vou trabalhar um bloquinho de três pontos altos. Então, eu faço um ponto alto. Volto no mesmo espacinho, eu faço dois pontos altos. Volto aqui no mesmo espacinho e faço aqui meu terceiro ponto alto. Olha, fiz aqui um bloquinho. Faço uma correntinha, laço. Vai no próximo espacinho aqui de uma correntinha e trabalha novamente o bloquinho de três pontos altos. Só faz um ponto alto, dois pontos altos e aqui meu terceiro ponto alto. Assim, olha. Faço agora uma correntinha, laço o fio. Venho aqui, ó, dentro do espaço de uma correntinha no meio do leque, vou fazer aqui desse lado três pontos altos. Então, eu faço um. Dois. E meu terceiro ponto alto aqui. Faço uma correntinha e laço. Aqui dentro desse lado vai ser dois pontos altos, porque o terceiro ponto alto do leque a gente vai fazer aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Assim. Laço e o meu terceiro ponto vou vir aqui, ó, na terceira correntinha desse último ponto aqui. E vou fazer aqui meu terceiro ponto alto sempre vai ser assim. Tá? Formando aqui o nosso leque. Olha. Aqui vou subir pra iniciar uma, duas, três correntinhas. Viro. Lembrando que essas correntinhas que eu subi é o primeiro ponto alto do leque. Então, o laço vem aqui, ó, dentro aqui do leque. Vou fazer apenas dois pontos altos, porque já fiz o meu primeiro ponto alto aqui, que foi as correntinhas. Então, aqui eu faço dois pontos altos. Um. Opa. Dois. Assim. Faço uma correntinha, laço. Vem aqui dentro e faço três pontos altos, olha. Um. Dois. E três pontos altos. Tá? Ficando assim, olha. Faço uma correntinha. Laço. Vou aqui, ó, no próximo espacinho, vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Então, faço um. Dois. E o meu terceiro ponto alto. Assim. Faço uma correntinha, laço. Vou no próximo espacinho e trabalho novamente o grupinho. Com um. Dois. E meu terceiro ponto alto aqui. Assim, olha. Uma correntinha. Laço. Vou no próximo espacinho e trabalho novamente o grupinho de três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Olha. A cada carreira aumenta um bloquinho, tá vendo? Na primeira tinha uma, na segunda tinha dois, agora tem três, olha. Agora faço uma correntinha, laço. Vem aqui pra dentro do leque aqui, ó. No espacinho de uma correntinha. Aqui vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Olha. Um, dois, três. Tá vendo? Faço uma correntinha. E desse lado de cá, gente, a gente vai fazer dois pontos altos aqui dentro. Porque o terceiro ponto alto a gente vai fazer aqui, ó. Nesse último ponto aqui das correntinhas aqui, ó. Tá? Então, aqui desse lado eu faço dois pontos altos. Um, dois. Laço o fio e vou fazer meu terceiro ponto alto aqui do leque, aqui na terceira correntinha, olha. E faço aqui o meu terceiro ponto alto. Assim, olha, tá vendo? Vou fazer aqui mais uma carreirinha com vocês, gente, que é só repetição, tá? Pra vocês entenderem. Pra iniciar, vocês sempre sobem com uma, duas, três correntinhas, vira. Lembrando que essas correntinhas que a gente subiu é o primeiro ponto alto. A gente conta como o primeiro ponto alto do leque. Então, aqui dentro a gente vai fazer apenas mais dois só. Então, laço o fio. Aqui dentro faço dois pontos altos. Um. Dois. Olha. Porque aqui já tem, né, o nosso primeiro ponto alto do leque. Então, tem um, dois, três. Três pontos altos. Faço uma correntinha, volto aqui dentro. E faço três pontos altos, olha. Três pontos altos aqui, desse lado. Um, dois, e três pontos altos, tá? E não reste dúvidas, gente. Quero que vocês aprendam, olha. Faz uma correntinha, laça. Vem dentro do espacinho. Toda vez que chegar no espacinho de uma correntinha, vocês trabalham os bloquinhos de três pontos altos, ó. Faz um, dois, e três pontos altos. Assim, ó. Tá vendo? Faz uma correntinha, vai para o próximo espacinho e trabalha novamente três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Uma correntinha. Vai no próximo bloquinho e trabalha novamente o grupinho de três pontos altos. Um. Dois. Dois. E três pontos altos. Uma correntinha. Vai no próximo espacinho de uma correntinha. E trabalha aqui três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Uma correntinha. Laça, vem aqui dentro do leque, ó. Trabalha três pontos altos. Um. Dois. E o meu terceiro ponto alto aqui dentro. Uma correntinha. Laça, volta aqui e faz dois pontos altos. Porque o terceiro ponto alto do leque a gente vai fazer aqui, ó. Em cima das correntinhas. Então, eu faço aqui dois pontos altos. Um. Dois. Laça, vem aqui, ó. Em cima aqui da terceira correntinha. Nesse último ponto, a gente faz o nosso terceiro ponto alto aqui do leque. Tá vendo? Então, é só carreirinha de repetição, gente. Pra voltar, é só subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vira. Laça, vem aqui, ó. Dentro do leque. Como a gente já tem um ponto alto do leque, aqui dentro a gente vai fazer apenas dois. Então, vem aqui e faz dois pontos altos. De dois pontos altos, faz uma correntinha, laça. Vem aqui dentro e faz agora três pontos altos. Um. Dois. E meu terceiro ponto alto. Tá? Assim, olha. Faz uma correntinha, vai no próximo espacinho de uma correntinha e trabalha o bloquinho de três pontos altos. Olha, um. Dois. E três pontos altos. Faz uma correntinha. Laça, vai pro próximo espacinho e trabalha a mesma coisa, tá? Mas vamos fazer assim, gente, ó. Por nove carreiras. Você vê quantas a gente já tem. A gente vai contar desde essa primeira aqui, ó. De dez pontos altos, tá? Então, eu contei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Terminando essa daqui, eu vou fazer mais duas. Tá? Igualzinha. Quando tiver no total aqui de nove carreiras, contando desde essa primeira aqui de dez pontos altos, ó. A gente para, ó. Tem que ter nove carreiras, tá? Então, eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Terminando essa, eu faço mais duas. Quando tiver nove, aí eu volto com vocês. Voltando aqui, gente. Já finalizei aqui, ó, minhas nove carreiras. Contando desde essa primeira aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E de bloquinhos aqui, de dois pontos, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos, tá? Olha. Agora aqui, faço uma correntinha. E vou arrematar aqui esse fio, olha. Arremata aqui o fio, gente. Então, a primeira parte da cistinha tá pronta. A gente vai fazer a segunda parte agora, olha. Naqueles pontos altos que a gente pegou apenas... Naqueles pontos baixos que a gente pegou apenas a primeira argolinha. Lembra, né, que esse ponto baixo que a gente fez os pontos altos, a gente pegou a primeira alcinha? E ficou essas alcinhas aqui, olha. Agora, vocês vão prender o fio nessas alcinhas, olha. Vai vir aqui, olha. Na primeira alcinha, tá vendo que ficou, olha? E vai prender o fio seus, tá? Aqui, ó. Dá um pouquinho de pegar a primeira, gente, mas depois dá certo, olha. Tá vendo aqui a primeira alcinha, olha? Tá bem na direção do primeiro ponto alto, né? Então, agora aqui vocês vão prender o fio seus nessa alcinha, olha. Prende aqui do jeito que você está acostumado, com ponto baixo, tá? Se você quiser dobrar assim, fica até mais fácil, olha. Agora aqui vai subir. Uma, duas, três correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laça. Vai na próxima alcinha aqui, que tá aqui à frente, gente, olha. Na próxima alcinha, tá vendo? Aquela que ficou. E a gente vai fazer um ponto alto. Vai na próxima alcinha, e a gente vai trabalhar um ponto alto. Então, aqui a gente vai repetir novamente, gente, a primeira carreira da cestinha do outro lado. Que foi o quê? Dez pontos altos, né? Olha. Então, a gente vai repetir aqui primeiro os dez pontos altos. Quatro, né? Vai no próximo ponto. Cinco. Pegando apenas essa alcinha aqui que ficou. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontos altos. A gente tá começando aqui, ó. A primeira carreira, igual a gente fez aqui a primeira carreira. Então, a gente já fez a primeira carreira. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira, que é repetir os dez pontos altos, tá? Depois que você fez aqui os dez pontos altos, aí faz a segunda carreira. Sobe uma, duas, três correntinhas. Vira. E volta aqui fazendo, olha. Ponto alto sobre ponto alto. Vai repetir ali a segunda carreira, tá? E a gente vai ficar aqui com dez pontos altos também. Então, gente, a partir de agora, tudo que a gente fez naquela cestinha, daquele lado lá, vocês vão fazer aqui. Então, não tem segredo. Se vocês esqueceram como que faz, é só vocês voltarem o vídeo, que vocês vão conseguir fazer essa parte lá também. Tá bom? Olha. Não tem segredo não, gente. É super fácil esse porta-esqueiro, olha. Super fácil mesmo, tá? Olha. Então, aqui, a gente fez aqui essa segunda carreira, ó. Tá vendo? Fez uma, depois a segunda. Agora, vocês vão começar a fazer essa carreira aqui, olha. Tá vendo? Então, tudo que a gente fez aqui, vocês vão fazer aqui. Lembrando que a gente já tá aqui na segunda carreira aqui, ó. Essa aqui. Agora, vocês vão começar a fazer essa aqui do leque, ó. Tá? Então, vocês fazem aqui tudinho. Aí, quando tiver as nove carreiras, igual tem aqui, igualzinha, aí eu volto com vocês. Voltei aqui, gente. Já fiz meus dois lados, olha. Já arrematei os fios, tá? Arrematei o fio aqui, olha. Então, gente. Agora, a gente vai unir os dois lados, fazendo esse acabamento aqui, ó. Que a gente já fez esse acabamento. Pegando aqui por argola e fazendo aqui, fechando, né? As dois lados da sextinha. Olha. Então, aqui, vou pegar o meu fio branco agora. Olha. Tá? Vou pegar aqui o meu fio branco. Vou vir aqui, olha. Nesse primeiro ponto alto aqui, vou enfiar minha agulha. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Vou enfiar minha agulha aqui nesse primeiro ponto alto aqui, olha. Tá? E vou enfiar a agulha também lá na terceira correntinha desse ponto aqui embaixo, olha. Tá vendo? Então, a gente vai unir os dois lados. Aqui, vou prender o meu fio. Vocês podem prender com ponto baixo ou do jeito que você está acostumada. Vou prender assim, porque eu já vou arrematando o fio, tá? Aqui, vou subir, olha. Uma, duas, três correntinhas. Laço. Volto aqui nesse mesmo ponto. A gente vai fazer mais dois pontos altos, olha. Um. Volto aqui e faço mais um. Dois. Ficou assim esse biquinho, olha. Agora, aqui, vou pular esse primeiro espacinho aqui, olha. E vou vir aqui nesse segundo espacinho, pegando aqui os dois lados, tá? E vou fazer aqui um ponto baixo. Olha. Fiz aqui um ponto baixo, vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Laço o meu fio, volto aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Assim. Vou no próximo espacinho aqui, olha. Pegando os dois lados e faço aqui um ponto baixo. Olha. Fiz um ponto baixo, subo novamente. Duas correntinhas. Laço. Volto aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Esse fio aqui, já vou arrematar ele, porque tá me atrapalhando. Depois, eu queimo a pontinha dele e... Tudo certo. Olha. Vou aqui nesse próximo espacinho, olha. E faço um ponto baixo. Assim. Novamente. Duas correntinhas. Laço. Volto aqui dentro e faço dois pontos altos. Um. Dois. Vou aqui, ó. No próximo espacinho, pegando aqui os dois lados, tá? Olha. Faço um ponto baixo. Porque aqui a gente tá fechando a cestinha, né? Olha aí como tá ficando. Tá vendo? Faço aqui novamente. Duas correntinhas. Laço. Vou aqui no próximo espacinho, olha. E faço dois pontos altos. Só pra vocês enxergar. Um. Dois. Vou aqui, olha. No próximo espacinho aqui, olha. E pego os dois lados, tá? Assim, olha. Novamente, vou fazer aqui dois pontos... Ou seja, subi duas correntinhas. Desculpa. Sobe duas correntinhas. Volto aqui. E faz dois pontos altos. Um. E dois. Assim. Agora, a gente vai vir aqui, gente. Vai aprender onde tá esse primeiro leque, lembra? Onde a gente fez as duas carreirinhas, né? De ponto alto, de dez pontos altos. Aí, na terceira carreira, a gente começou a trabalhar o leque. Então, daqui, ó. Onde a gente parou, olha. Eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis picôzinhos desse. Vou chamar picôzinhos, tá? Seis biquinhos desse. Agora, o sétimo, a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai pular aqui esse espaço, tá vendo? Pula esse espaço aqui. E vem aqui, onde tá o leque, olha. Onde tá o leque aqui, a gente vai enfiar aqui e lá no leque de baixo também, olha. E vai prender aqui com ponto baixo. Prendi aqui com ponto baixo, olha. Tá vendo? Bem aqui onde tá o primeiro leque, olha. Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês verem. É bem aqui, gente, onde tá esse primeiro leque aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo o primeiro leque? Vai ser aqui também, olha. Aonde tá esse primeiro leque. Aí, agora aqui, gente, eu subo duas correntinhas. Uma, duas. Laço o fio. Aqui é mais ruim de fazer, né? E faço aqui dois pontos altos, olha. Um. Aqui é um pouquinho mais chatinho de fazer. Dois pontos altos. Igual a gente fez lá nos outros, tá? Agora aqui, ó. Vou vim nesse... Vou pular esse espacinho aqui, olha. Tá vendo? Esse primeiro espacinho aqui das dez carreiras. Vou nesse próximo espacinho aqui, olha. Tá? E aqui, pegando os dois lados também, olha. Faço um ponto baixo. Aqui. Fiz um ponto baixo aqui, olha. Tá vendo? Pulei, então, essa carreirinha aqui, vim nessa próxima e fiz um ponto baixo. Agora, eu fiz um ponto baixo aqui e vou vir aqui, ó. No primeiro ponto baixo que vocês acharem aqui na frente, olha. Tá? Nesse primeiro ponto baixo aqui, a frente, olha. Vocês fazem um ponto baixo. Aqui na argola. Olha. Faz um ponto baixo aqui. Olha aí como que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Ficou assim. Tá vendo? Agora, a partir daqui, eu começo a trabalhar novamente o meu biquinho, olha. Faço aqui duas correntinhas. Uma, duas. Volto aqui no mesmo ponto e faço dois pontos altos. Um. Dois. Assim, olha. Aqui, gente, eu vou pular quatro pontos baixos, olha. Tá? Pular um, dois, três, quatro. No quinto ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Assim, olha. Se vocês quiserem pular menos, pode pular, tá? Subo duas correntinhas, laço. Volto aqui e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Pula aqui. Quatro pontos baixos. Pula um, dois, três, quatro. No quinto, faz um ponto baixo. Olha. Uma, duas correntinhas. Volto aqui no mesmo ponto e faz mais dois pontos altos, olha. Um. Dois. Pula aqui quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. No quinto, faz ponto baixo. Opa. Soltou aqui. No quinto, faz ponto baixo, tá? Então, aqui, gente, vocês vão fazer assim por toda a volta, olha. Opa, tá travessa. Vão fazer assim por toda a volta. Chegar aqui no último aqui, aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade pra fechar esse lado aqui também, tá? Voltando, gente, já fiz aqui, ó. Meu biquinho e meu ponto baixo aqui. Agora aqui, a gente vai fazer desse lado aqui o que a gente fez aqui, olha. Então, eu vou aqui, ó, nesse próximo espacinho aqui, nesse, na primeira carreira de pontos altos, vou fazer dois, um ponto baixo, desculpa. Vou fazer um ponto baixo pegando aqui os dois lados, tá? Assim, ó. Fiz um ponto baixo, aqui vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Laço, volto aqui dentro, faço dois pontos altos. Um. Dois. Opa. Fiz aqui dois pontos altos, gente. Vou pular aqui, ó, essa segunda carreira aqui de pontos altos e venho aqui no leque, olha. Bem no buraquinho do primeiro leque, enfio minha agulha e vou lá no leque de baixo também e enfio a agulha, olha, tá vendo? Pegando os dois lados. E faço aqui um ponto baixo. Assim, olha. Fiz um ponto baixo, subo duas correntinhas, laço, volto aqui e faço mais dois pontos altos, olha. Um. Dois. Assim. Agora aqui, gente, olha, eu vou pular aqui esse ponto aqui e vou vir nesse próximo espaço, olha. Ponto, pulo aqui esse ponto e venho aqui no próximo espaço. Pegando os dois lados, olha, e faço aqui um ponto baixo. Opa. Olha, tá vendo? Vem aqui, olha. Pulo esse espaço aqui, primeiro aqui da frente e venho nesse segundo aqui, olha. E prendo os dois lados com um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, sobe duas correntinhas, laço, volto aqui e faz dois pontos altos. Um. Dois. Vai no próximo espacinho, pegando os dois lados, faço um ponto baixo. Sobe duas correntinhas, uma, duas, laço, pega aqui os dois lados, faz dois pontos altos, olha. Tá? Vai colocando aqui certinho, olha. Vai no próximo espacinho, pegando aqui os dois lados, olha. Faz um ponto baixo, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois. Vai no próximo espacinho, faz um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, sobe duas correntinhas, uma, duas, laço, volta aqui e faz dois pontos altos. Um. Dois. Vai no próximo espacinho e prende com ponto baixo. Prende com ponto baixo, sobe duas correntinhas. Olha, uma, duas, laço, volta aqui e faz dois pontos altos. Um. Dois. Agora aqui, gente, olha, a gente pula esse espacinho, vem aqui na terceira correntinha, olha, enfia aqui. Enfia lá no ponto de baixo, tá vendo, olha? No primeiro ponto lá de baixo. E faz aqui um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Faz aqui um ponto baixo. Assim, faz uma correntinha e aqui arremata o fio, tá bom? Então, o que que a gente fez de um lado, a gente fez do outro aqui. Olha. Cinco, seis, sete, tá vendo? Tem sete picôzinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete biquinhos aqui também tem, olha. Conta a partir desse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mesma coisa, tá vendo? Agora, eu vou arrematar aqui esse fio e pegar a linha amarela, porque a gente vai começar a fazer o miolinho aqui, olha. A gente vai começar a fazer esse miolinho aqui pra fazer as florzinhas. Voltando aqui, a gente pegou meu fio amarelo. Vou fazer aqui meu nó inicial. Vou vir aqui, olha. Nesses três pontos altos aqui do leque, olha, tá vendo? No primeiro ponto alto aqui do leque. Desse lado de cá, olha, tá vendo? Então, eu vou pular aqui esses dois pontos altos, essa correntinha que é uma correntinha, e vem aqui no primeiro ponto alto aqui, olha. Dá pra vocês enxergar, olha. Do leque, ó. Desse lado de cá do leque. Depois de uma correntinha, a gente vem aqui, olha, nesse espaço, nesse ponto alto, e vai prender o fio, tá bom? Vocês podem prender com ponto baixo, ponto baixíssimo. Olha, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vocês podem prender com ponto baixo também, tá? Olha, nesse primeiro ponto alto aqui, olha. Tá vendo? Dos três pontos altos, ó. Dos três pontos altos desse lado de cá, aqui no primeiro ponto alto, olha. Agora, aqui, eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz cinco correntinhas, laço. Vou no próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Agora, eu faço duas correntinhas, laço. Vou no próximo ponto alto, faço ponto alto. Duas correntinhas, laço. Dentro do espacinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço. Em cima aqui do ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço. Vou aqui no próximo espacinho, ou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui dentro do espacinho, e faço um ponto alto. Duas correntinhas, laço. Venho em cima do ponto alto, faço ponto alto. Duas correntinhas, venho em cima do próximo ponto alto, faço ponto alto. Duas correntinhas novamente, vem aqui em cima do ponto alto, faz ponto alto. Duas correntinhas, dentro do espacinho, ponto alto. Vocês vão fazendo assim, gente, olha, tá vendo? Até chegar aqui, olha, dentro desses espacinhos aqui, espacinho aqui. Porque aqui a gente vai fazer uma pequena adaptação aqui pra dar certinho os espacinhos, pra dar pra fazer as quatro florzinhas, tá? Os demais é assim, ó, sempre dentro do espacinho, faz um ponto alto, duas correntinhas no ponto alto. Igual a gente tá fazendo aqui, olha, tá? Igual aqui, ó, fez um ponto alto aqui dentro do espacinho, aí faz duas correntinhas, vai no ponto alto, faz ponto alto. Fez ponto alto, faz duas correntinhas, vai no próximo ponto, faz ponto alto. Então, é ponto alto dividido por duas correntinhas, tá? Você vai fazer assim até onde eu marquei lá pra vocês, porque chega lá, a gente vai fazer uma pequena adaptação pra dar certinho. Chegando aqui, gente, eu já falei pra vocês, olha, agora aqui a gente vai fazer duas correntinhas, laça. Vem aqui nesse primeiro ponto alto aqui e vou fazer um ponto alto. Olha, tá vendo? Agora aqui, vou fazer duas correntinhas, laça. Vou pular aqui esse ponto alto e venho aqui, ó, no terceiro ponto alto do leque aqui desse lado de cá e faço um ponto alto, tá bom? Assim, olha. Aqui foi uma adaptação. Agora, vamos ver quantos espacinhos a gente tem e vamos contar pra ver se dá as quatro florzinhas. Gente, espacinhos é esses espacinhos aqui, ó, de duas correntinhas, tá? Para a primeira flor, a gente vai precisar de seis espacinhos. Para as demais, a gente vai contar de nove em nove. Então, eu vou contar aqui para a primeira flor, olha. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Então, eu já tenho pra uma flor. Agora, eu vou contar de nove em nove. Vou pro próximo espacinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Temos pra segunda flor. O próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nós vamos para a próxima flor, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, deu certinho, tá? Deu certinho. Lembrando que pra primeira florzinha são seis e para as demais são nove espacinhos. Então, deu certinho. Aí, agora, aqui é só arrematar o fio, olha. Vou arrematar o fio aqui queimando, gente, porque esse fio arremata queimando, tá? E volto com a linha branca, vou fazer as florzinhas com a linha branca. Se você quiser fazer com outra, o que eu pode estar fazendo? Peguei aqui o fio branco, gente. Olha pra gente estar fazendo aqui a nossa florzinha, olha. Lembrando que eu peguei apenas a parte de cima, tá, gente? Pra fazer a parte de baixo, não, olha. Pra fazer esses... Pra fazer a florzinha. Aqui, vou fazer meu nó inicial com a linha branca. Venho no primeiro espacinho aqui, olha. No primeiro espacinho, faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo, agora aqui vou subir uma correntinha. Fiz uma correntinha lá, só volto aqui dentro e vou fazer dois pontos altos. Olha. Um. Dois. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nessas duas alcinhas, gente, olha. Eu vou fazer aqui... Vocês podem fazer ponto baixo ou ponto baixíssimo, tá? Eu vou fazer nessa daqui ponto baixíssimo. Na outra, eu fiz ponto baixo. Mas nessa, eu vou fazer ponto baixíssimo pra ver como que fica. Mas nessa daqui, olha, eu fiz ponto baixo. Aí, ficou assim, tá? Nessa, eu vou fazer ponto baixíssimo pra ver como que fica. Laço, volto aqui dentro e faço mais dois pontos altos, olha. Um. Dois. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo espacinho e faço aqui um ponto baixo. E aqui formou, gente, a nossa primeira pétala. Todas as pétalas serão iguais. Então, eu vou para o próximo espacinho aqui, olha. Faço um ponto baixo. Fez aqui um ponto baixo, sobe uma correntinha. Fez uma correntinha, laço, volto aqui e faz dois pontos altos. Um. Dois. Fez dois pontos altos, sobe uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nas duas alcinhas, ou faz ponto baixo ou ponto baixíssimo. Aqui tô fazendo ponto baixíssimo, né? Olha. Fez ponto baixíssimo, laço, volta aqui e faz mais dois pontos altos. Um. Dois. Faz uma correntinha, volta no mesmo espaço e faz ponto baixo. Olha. Temos aqui a nossa segunda pétala. São seis pétalas para a primeira. Então, eu vou aqui no próximo espacinho, olha. Faço um ponto baixo. Assim que vocês fazerem o ponto baixo, faz uma correntinha, laço, volta aqui e faz mais dois pontos altos. Um. Dois. Sobe. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nas duas alcinhas, olha. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pra formar o picôzinho. Laça. Volto aqui e faz mais dois pontos altos. Um. Dois. Faço uma correntinha, volta aqui e faz um ponto baixo. Tá bom? Já passa para o próximo espacinho, olha. Fazendo um ponto baixo, uma correntinha e formando a pétala de novo. Eu vou fazer até ter seis pétalas. Então, eu já tenho uma, duas, três. Eu vou fazer mais três pétalas. Quando tiver seis, aí eu volto com vocês, tá? Todas as pétalas são feitas iguaizinhas nessas aqui, ó. Voltando aqui, gente. Fiz minhas seis pétalas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Igualzinha. Agora aqui, gente, eu vou puxar a laçadinha pra cima e vou tirar da agulha, tá? Vou vir aqui, ó. Na primeira pétala que eu fiz. Na primeira das seis. Nesse ponto baixo aqui, ó. Primeiro ponto baixo que eu fiz, tá? Vou enfiar minha agulha, olha. E vou lá buscar aquela laçadinha, tá vendo? Busco a laçadinha e passo aqui por dentro desse ponto baixo, olha. Passo aqui por dentro. Aqui, ó. Desse ponto baixo. Passou, olha. Faz aqui uma correntinha pra fechar. E ficou assim a nossa florzinha. Olha que bonitinha. Agora aqui, gente, a gente já vai para o próximo espacinho aqui à frente, ó. Nesse espacinho, eu vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois. No próximo espacinho, dois pontos baixos. E no próximo espacinho, dois pontos baixos, tá? Olha. Então, aqui depois da flor, fiz aqui dois pontos baixos nesse primeiro espacinho. Dois pontos baixos no segundo espacinho. E dois pontos baixos no terceiro espacinho. No quarto espacinho, a gente começa a trabalhar novamente outra flor. Então, aqui no quarto espacinho, eu faço um ponto baixo. Subo uma correntinha e começo a fazer minha flor, minha pétala. Faço dois pontos altos. Um. Dois. Subo uma, duas, três correntinhas. Aqui eu tô fazendo ponto baixíssimo, né? Se você tiver fazendo ponto baixo, faz ponto baixo. Como eu tô fazendo ponto baixíssimo, fiz ponto baixíssimo. Laça, volta aqui e faz dois pontos altos. Um. Dois. Fiz dois pontos altos, faço uma correntinha. Volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Assim, olha. E aqui, gente, eu vou fazer novamente seis pétalas, tá? Então, eu já fiz uma, vou fazer mais cinco. Ó, cada espacinho, vocês fazem uma pétala. Já passa aqui para o próximo espacinho, trabalhando um ponto baixo, uma correntinha e trabalha seis pétalas novamente. Aí, eu volto com vocês. Voltando aqui, gente, já fiz minhas seis pétalas novamente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou puxar aquela laçadinha pra cima, tirar da agulha. Vem aqui na primeira pétala das seis que eu fiz, olha. Na primeira pétala, nesse primeiro ponto baixo aqui, olha, vou enfiar minha agulha e vou buscar a laçadinha, olha. Busca a laçadinha e passa aqui por dentro desse ponto baixo. Passa aqui por dentro do ponto baixo, olha. Aqui, vou fazer uma correntinha pra fechar essa florzinha. Fiz uma correntinha, ó. E agora, a gente vai aqui, ó, no próximo espacinho aqui, olha. Vai fazer dois pontos baixos. Um. Dois. No próximo espacinho, dois pontos baixos. No próximo espacinho, dois pontos baixos. Um. Dois. Então, eu trabalho dois pontos baixos no primeiro, dois pontos baixos no segundo, dois pontos baixos no terceiro. Aqui no quarto espacinho, eu vou começar a trabalhar a nova pétala, tá? Então, eu faço um ponto baixo, subo uma correntinha, laço, volto aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Sobe. Três correntinhas, ó. Uma, duas, três. E aqui nas duas alcinhas, faz aqui um ponto baixíssimo ou ponto baixo, se você estiver fazendo ponto baixo, tá? Olha. Laça, volta aqui e faz mais dois pontos altos. Um. Dois. Faz uma correntinha, volta aqui e faz um ponto baixo. E aqui a gente vai trabalhar novamente, gente, as seis pétalas, tá? Eu vou trabalhar aqui para cada espacinho seis pétalas, aí eu volto com vocês. Voltando aqui, gente, fiz minhas seis pétalas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Puxo a laçadinha aqui para cima e tiro da agulha. Bem, aqui na primeira pétala das seis que eu fiz, olha, enfio minha agulha nesse primeiro ponto baixo. Enfiei. Busco lá a minha laçadinha e passo aqui por dentro desse ponto baixo, olha. Busco a laçadinha e passo aqui por dentro. Passou? Faz uma correntinha. Olha, vai aqui, ó. No próximo espacinho, trabalha dois pontos baixos. No próximo espacinho, dois pontos baixos. No próximo espacinho, dois pontos baixos. Tá vendo? Fiz dois pontos baixos no primeiro, dois pontos baixos no segundo, dois pontos baixos no terceiro. No quarto aqui, começa a trabalhar novamente nossas seis pétalas. Então, faz um ponto baixo, fiz um ponto baixo, sobe uma correntinha, laça. Volta aqui, faz dois pontos altos. Um, dois. Sobe uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nas duas alcinhas, faz um ponto baixíssimo, laça, volta aqui, faz dois pontos altos. Um, dois. Um ponto baixo, ó, uma correntinha, desculpa. Volta aqui, faz um ponto baixo. Meu Deus, tô ficando meio galera da culpa. Olha, aqui eu vou fazer seis pétalas, aí eu volto com vocês. Voltando aqui, gente, olha como que tá ficando bonitinho, olha. Tá vendo? Fiz aqui minhas seis pétalas. Puxa a laçadinha aqui pra cima, tira da agulha, olha. Vem aqui na primeira pétala, no primeiro ponto baixo que eu fiz, da primeira pétala, enfio minha agulha. Busco o fio aqui, olha. E passo por dentro desse ponto baixo. Passo aqui por dentro do baixo, faço aqui uma correntinha pra... Uma correntinha pra fechar e faço aqui mais uma pra segurar, olha. Agora aqui, arremato o fio, cortando o fio. Esse fio aqui arrematando, queimando, tá? Eu vou queimar a pontinha dele aqui, olha. E aqui vocês podem dar uma ajeitadinha aqui nas florzinhas. Olha. Uma fica por cima, outra fica por baixo. Olha que gracinha que fica, gente. Fica muito linda. Eu confesso pra vocês que gostei mais da florzinha feita com ponto baixíssimo, olha. Tá vendo? Do que essa daqui. Essa aqui foi feita com ponto baixo, aqui, ó, no biquinho. Tá vendo? Mas ficou bonitinho também. As duas ficou bonitinhas, olha. Agora a gente vai fazer essas folhinhas aqui, ó. Bem facinho de fazer, tá? Vou pegar aqui meu fio verde e já volto. E aqui o fio verde, gente, olha. A gente vai fazer nosso nó inicial. Vou prender o meu fio verde aqui, olha. Nesse primeiro ponto baixo aqui dos seis que eu fiz. Olha, que eu fiz dois pontos baixos no espacinho. Dois no outro, dois no outro, né? Olha. Entre uma flor e a outra aqui tem esses pontos baixos. Então, no primeiro ponto baixo aqui, olha. Eu vou prender o meu fio, tá? E vou fazer aqui um ponto baixo. Olha. Fiz um ponto baixo aqui, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Olha. Então, aqui no primeiro aqui, olha. Fiz um ponto baixo aqui e um ponto baixo nesse próximo. Agora, a gente chegou naqueles pontos baixos do meio, olha. Então, aqui no primeiro ponto baixo aqui, olha. Vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo, vou fazer uma correntinha. Vou laçar, volto nesse mesmo ponto baixo, vou fazer três pontos altos. Então, fiz um. Opa. Dois. E o meu terceiro ponto alto aqui dentro. Fiz aqui, olha, pro meu dedo, três pontos altos. Vou laçar o meu fio duas vezes agora. Uma, duas. Vou fazer um ponto alto duplo nesse mesmo ponto baixo. Então, tiro duas, tiro duas e tiro duas. Fiz um ponto alto duplo. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui nessas duas alcinhas aqui embaixo, olha, aqui vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Se vocês quiserem estar fazendo, gente, um ponto baixo, pode. Ponto baixíssimo é um pouquinho mais complicado pra fazer aqui. Mas fica mais bonitinho, eu acho. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Agora, vou laçar o meu fio duas vezes. E vou fazer a outra metade da folha nesse próximo ponto baixo aqui ao lado, olha. Então, nesse próximo ponto baixo aqui ao lado, vou fazer um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Fiz um ponto alto duplo, laço, volto aqui nesse mesmo ponto baixo. Faço três pontos altos, ó. Um. Dois. E três pontos altos. Assim. Assim. Faço uma correntinha, volto aqui nesse mesmo espacinho e faço aqui um ponto baixo. Olha. Formou aqui a nossa primeira folhinha. Agora, a gente vai fazer ponto baixo nesses próximos dois pontos baixos aqui, olha. Então, nesse próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. Aqui embaixo da flor aqui, olha. Ou então, aqui no meio, ó. Se vocês quiserem, faz aqui no meio aqui, ó. Tá vendo bem a direção onde tá a flor? Faço um ponto baixo. Cuidado pra não pegar a pétala, ó. Já tava pegando aqui a pétala. Vou fazer aqui, ó. Faço um ponto baixo aqui no meio, tá vendo? E aqui, chegamos naqueles pontos baixos do lado de cara. Então, no primeiro ponto baixo aqui, faço um ponto baixo. No segundo ponto baixo, um ponto baixo. E agora, a gente chegou naqueles pontos baixos do meio. Nesse primeiro ponto baixo aqui, vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, subo uma correntinha. Laço. Volto aqui e vou fazer mais três pontos altos, ó. Um. Dois. E três pontos altos. Vou fazer agora um ponto alto duplo. Laço duas vezes, volto aqui. Vou fazer um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Sobe uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nas duas alcinhas. Faço aqui um ponto baixíssimo. Fez um ponto baixíssimo, laço duas vezes. Venho aqui nesse próximo ponto baixo e vai trabalhar a mesma coisa. Então, começo fazendo um ponto alto duplo. Fiz um ponto alto duplo, laço, faço três pontos altos. Aqui. Um. Dois. E meu terceiro ponto alto. Olha. Faço uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço ponto baixo. Assim, olha. Temos aqui a nossa segunda folha. Pra fazer a terceira, gente, é super simples também, olha. Você só vai caminhar com ponto baixo, olha. Nesses dois próximos pontos baixos, faz um ponto baixo aqui, um ponto baixo no próximo. Aqui no meio da flor, aqui embaixo, olha. Um ponto baixo. Um ponto baixo nesse próximo ponto baixo aqui, olha. Um ponto baixo nesse próximo. E a gente chegou aqui, olha. Naqueles pontos baixos do meio. Aí, você vai fazer a folha usando esses dois pontos baixos, igual a gente fez aqui, olha. Depois que fazer, faz dois pontos baixos aqui. No final, eu vou finalizar com vocês, tá? Agora, aqui é só fazer a folha igual a gente fez nesses dois aqui, olha. Não tem segredo. Chegando aqui ao final, gente. Fiz minha última folhinha, olha. Agora, vocês faz... Fiz minha última folhinha e fiz meus dois pontos baixos, né? Um aqui e um aqui. Aí, faço uma correntinha agora. E corto o fio, olha. Vou arrematar o fio, tá? Olha aí. Depois, a gente dá uma ajeitadinha aqui. Agora, aqui, a gente vai fazer a alcinha, olha. Tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fio amarelo. A gente vai fazer a alcinha com o fio amarelo. Peguei aqui o fio amarelo, gente. Vou fazer meu na inicial, olha. Agora, aqui, a gente vai vir aqui, ó. Embaixo aqui. E a gente vai colocar aqui, olha. Um lado com o outro, tá? A gente vai pular aqui, olha. Eu vou contar os espacinhos, tá bom? Olha. Aqui, olha. Vou pular. Esse primeiro espacinho, eu vou prender aqui no segundo, olha. Então, eu coloco aqui. Vem aqui, gente, olha. Por baixo aqui, tá vendo? Então, eu pulo esse primeiro espacinho aqui, olha. E venho aqui no segundo. E vou enfiar aqui, ó. Aqui. Olha. Pode ser debaixo dos espacinhos também. E vou enfiar lá também, olha. Pulo aqui o primeiro e o segundo espacinho. Ó, pulo o primeiro e venho aqui no segundo espacinho, olha. E vou prender aqui, usando os dois lados, tá? Olha. Fechando aqui, essas duas partes, olha. Então, aqui, vou fazer um ponto baixo. Unindo assim os dois lados, olha. Tá vendo? Aqui, peguei por baixo. Olha aí. Ok? Vai começar a alcinha. Aqui, vou subir duas correntinhas. Porque eu já tenho um ponto baixo da altura de uma correntinha, né? Laço. Volto aqui, vou fazer mais dois pontos altos. Nesse mesmo lugar, olha. Um. Dois. Contando com as correntinhas, temos três pontos altos. Faço duas correntinhas, laço. Volto aqui e faço mais três pontos altos. O primeiro aqui, gente, é um pouquinho mais chato de fazer, mas o demais é melhor. Então, faço um. Volto aqui no mesmo lugar. Dois. No mesmo lugar, faço aqui o meu terceiro ponto alto. Então, formei aqui o meu leque, olha. Tá? Agora, aqui, vou virar. Virou. Vocês vão caminhar com ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. Então, vou aqui, ó. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Chegou aqui dentro do leque aqui, olha. Faz um ponto baixíssimo. Já sobe uma, duas, três correntinhas, laça. Volto aqui e faz mais dois pontos altos. Contando com as correntinhas, temos três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas. Uma, duas. Laça. Volto aqui e faz mais três pontos altos pra formar o leque. Um. Dois. E três pontos altos, olha. Faz o leque, vira o crochê seus, olha. Vai no próximo ponto, faz um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Dentro do leque aqui, olha. Faz um ponto baixíssimo. Faz um ponto baixíssimo, sobe. Uma, duas, três correntinhas. Laça. Vem aqui e faz mais dois pontos altos, né? Contando com as correntinhas, temos três pontos altos. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos. Então, é assim, gente, ó. Carreiras de vai e vem assim, né? Olha. Formando esses lequezinhos, olha. Quando terminar o leque, só virar, caminhar com ponto baixíssimo para o meio do leque e fazer de novo. Vocês vão fazer assim até ter oito leques, tá? Olha. Vai fazer essa mesma repetição até ter oito. Já fiz um, dois, três. Estamos no terceiro. Terminando esse igual agora, vamos fazer mais cinco. Aí, vai totalizar oito. Então, vou fazer oito igual e volto. Voltando aqui, gente, já fiz meus oito leques, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui dentro do leque, tá? Olha. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Chegou aqui dentro do leque, ó. Faz um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer uma pequena correntinha. Fiz uma correntinha e vou cortar deixando um pedacinho do fio, tá? Porque depois a gente vai costurar na argola. Olha. Agora aqui, gente, vocês vão fazer a mesma coisa do lado de cá. Olha, eu já vou mostrar pra vocês onde vocês vão prender, porque é a mesma coisa, tá? Olha. Então, aqui vocês vão fazer pular a mesma coisa, olha. Vai pular aqui, olha. Um espacinho, vem aqui no segundo espacinho, olha. Tá vendo? O espacinho tá meio dobradinho aqui, não tem problema não. Pula esse espacinho, olha. E vem aqui no segundo espacinho, olha. Tá vendo? Prendendo aqui e aqui, olha. Ou seja, aqui. Tá? Olha. Prendendo aqui, nesse segundo espacinho. E nesse aqui também, ó. Pula o primeiro, vem aqui no segundo, olha. E aqui também. Pula o primeiro, vem aqui no segundo. Aí, vocês prendem o fio aqui, usando os dois lados e começam a subir os leques, igual a gente fez aqui, olha. Tá? Que vai ficar esse lugar de colocar aqui o isqueiro, olha. Então, vocês vão fazer por toda... Igual a gente fez aqui, olha. E vai caminhar com ponto baixíssimo também, deixar um pedacinho de fio assim, olha. Tá? E eu vou fazer aqui e já volto com vocês. A gente fez a mesma coisa que eu fiz na outra alça, tá vendo? Agora aqui, a gente vai encapar essa argolinha aqui, olha. Então, eu vou encapar ela com essa cor aqui, que é o amarelo que a gente usou pra fazer a cestinha, né? Vou fazer aqui meu nó inicial. E vou encher aqui de pontos baixos, olha. Não tem segredo. Tá? Vocês vão encher ela de pontos baixos. Olha. Até ela ficar bem cheinha, tá? Vou encher a minha aqui e já volto. Voltei aqui, gente, cheio de pontos baixos. Vocês vão vir no primeiro ponto baixo que vocês fez, olha. Fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e arremato o fio, tá? Olha. Assim. Se vocês quiserem arrematar o fio, pode. Gente, eu vou pegar agora o fio branco, pra gente fazer um acabamento nele, tá? Olha. Peguei aqui o fio branco. Vocês podem prender aqui ou... Em outro lugar, tá? Vou prender aqui o meu fio, assim, olha. Vocês podem prender do jeito que vocês quiserem. Aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas. Laço, volto aqui no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Aqui, vou pular dois pontos baixos. Um, dois. No terceiro, vou trabalhar aqui um ponto baixo. Assim, olha. Faço duas correntinhas, laço. Volto aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Vou pular aqui dois pontos baixos, ó. Um, dois. No terceiro, trabalho aqui um ponto baixo. Duas correntinhas, volto aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Pulo aqui dois pontos baixos. Um, dois. No terceiro, faço um ponto baixo. Então, vou fazer assim por toda a volta. Até chegando aqui no final. Aqui no final, volto com vocês. Chegando aqui no final, gente, ó. Vou vir aqui no pezinho desse primeiro, olha. Faço aqui um ponto baixíssimo. Opa. Faço aqui um ponto baixíssimo, olha. Tá? Ficando assim, olha. Uma correntinha. E aqui vocês arrematam esse fio. Coloca ele aqui pra baixo assim, né? Esse fio aqui a gente arremata ele queimando, gente. Olha, eu corto assim. Com essa linha, né? Se for linha de algodão, não pode não, olha. Aí, eu queimo aqui com a chama azul do isqueiro. Vem e aperta aqui, ó. Já tá arrematado, tá? Agora, a gente vai colocar aqui, olha. Essa linha aqui na agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui. Vocês podem colocar qualquer lado. Vou colocar esse lado aqui primeiro, olha. Na agulha de tapeceiro. Coloquei aqui na agulha de tapeceiro, gente, olha. E agora aqui, eu vou vir aqui por baixo, olha. Procura qualquer ponto aí, olha. Assim, por baixo, tá vendo? Por baixo aqui da argola. Olha. Assim. Olha. Volto aqui num pontinho aqui à frente e pego lá nesse leque aqui também, olha. Tá vendo? Vou pegando aqui no leque, olha. E vou pegando aqui, mais ou menos, aonde a gente, né? Olha. Vocês vão dando uns pontinhos assim, tá? Pega aqui no leque, olha. E vai pegando lá. Tá? Quantos pontos vocês quiserem. Volto aqui. Olha. E aqui vocês arrematam esse fio. Esse aqui, como é igual eu falei pra vocês, ele é queimando, né? Eu só corto o pedaço aqui e eu arremato queimando, olha. Mas folhinha antes, você tem que esconder aí por dentro dos pontos, tá? E agora aqui, vocês vão prender, colocar aqui e vai fazer a mesma coisa, tá? Vocês vão colocar aqui, ó. Essa na agulha de tapeceiro vai vir aqui e vai prender do mesmo jeito, olha. Aqui perto do outro, olha. Tá? Aí vocês prendem do mesmo jeito. Vai medindo pra ver se tá certinho. Olha. Vocês podem medir pra cá, colocar pra cá um pouco também, olha. Se quiserem ir pra cá, tá? Então, eu vou costurar essa daqui e já volto. E tá prontinho, gente, o nosso porta-pano de prato. Junto com o porta-esqueiro, olha. Super fácil de fazer. Não é difícil, pois é. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer. Se conseguiu, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos!